Já a seguir, não percas a nova exposição de artes plásticas do surfista, músico e escultor Íthaca. Algumas das notícias mais recentes do mundo dos desportes radicais na secção de Rapidinhas, a inauguração do novo skatepark de Albufeira, uma viagem pelo GPS de Peniche e mais umas dicas de BMX. Já a seguir, na tua Zona Radical. Íthaca. 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 Aqui temos Gonçalo Leandro, diretor do projeto Gallery Way of Arts. What's up? What's up? Olá Gonçalo. Como é que está a correr esta exposição? Primeiro, a realidade é como é que lembraste de trazer esta exposição do Íthaca aqui à Way of Arts. Olha, a loucura pelo surf fez com que desde sempre andássemos à procura de alguma coisa que nos ligasse ou que nos ligasse a esse desporto maravilhoso. Vamos começar por o curvorão. Podemos. Esta peça aqui foi parte de uma série que fiz aqui em Portugal, volta de 93, era parte de uma série maior que tinha a volta de 11 peças. De todas aquelas peças, esta única que sobreviveu. Estive trabalhando num prédio abandonado e num dia eles fecharam o prédio com tijolos e algumas peças foram perdidas assim, outras foram destruídas numa mudança de caça, outras foram vendidas. E por causa disso é a única que sobreviveu à época e a série As Aventuras do Coivarão. Estas são uma série das chaves, as chaves da vida, que têm a ver com a importância de procurar o teu caminho perfeito em vida, qual é a tua chave da vida, qual é a chave da felicidade mais especificamente. Ídolos de Vanuatu, estas são bem mais recentes? Sim, estas são de 2004, esta série, tem nove peças na série e são baseadas nas culturazinhas, tipo colares para que pessoas no sul do Pacífico usam, normalmente são de ouço de baleia ou ouço de vaca, mas sempre adorei. Adorei as linhas daquele tipo de escultura e por isso baseei esta série com estas peças. Também dessa série, Ídolos de Vanuatu, temos aqui uma mãe e um filho, certo? Isso é o abraço, é o título desta série, só representa a unidade com apostos e família. É importante a família? Claro. Aqui estamos num regresso ao passado. É verdade, esta peça chamamos-se Chama, foi uma das primeiras peças que fiz, esta já foi feita em 90, em 1990. E provavelmente entre os primeiros 5 peças que fiz. Derem 200 pranchas que reutilizaste, onde é que consegues arranjar estas pranchas, tens que as comprar, são amigos que te emprestam estas pranchas, que te as oferecem, como é que isto acontece? Como é que fazes isto? Realmente é fácil para encontrar pranchas, às vezes compro, raramente compro, normalmente amigos me ofereceram, ou posso encontrar na fábrica, fábricas de pranchas de surf, sempre tem pranchas destruídas, todo mundo tem pranchas destruídas. Coisa tão frágil, a vida da prancha é muito curta e sempre tem pranchas. Esta especificamente chama-se Rio B, porquê? Tenho duas peças que fiz em Rio ano passado e não tinha muito o conceito atrás das peças, verdadeiramente era uma coisa mais visual, mas queria dar crédito para o lugar que foram criados. Esta, já voltamos atrás, nesta prancha, já parece mais uma prancha de surf, não é? Esta série é chamada Reconstruções, e foi a única vez que voltei para a forma de prancha completa, mas fiz vários níveis e textura nesta foi feita com Melissa, mas foi a única vez que voltei a reconstruir para a forma de prancha mesmo. E aqui temos a Rio A. É, da série Rio, que fiz em Rio ano passado, estas duas pranchas, tinha uma vida complicada para começar a vida delas com maiores culturas, porque quando dei a resina lá no Rio, estive trabalhando fora da caça e começou a chover, e por isso a resina nunca secou, demorou... Um ano para essa coisa, depois disso, precisei esperar tanto tempo para recomeçar o processo de finishing, para acabar com as esculturas. Por exemplo, esta aqui, sabes a história dela? Eu sei onde arranjei a prancha, esta prancha, arranjei, o nome desta peça é São Paulo, e a prancha foi Paulo Mandacro, que era um amigo meu daqui, o Shaper, grande Shaper, que trabalhou aqui há 15 anos, que voltou para o Brasil. Estive em São Paulo, estive em São Paulo, o ano passado ele me ofereceu só isso da fábrica dela, era uma prancha que ninguém podia consultar e usei a material crew, mas o dono original não tem ideia. Em Portugal é do álbum Recorded in Rio de 2004, como é que está o teu trabalho musical neste momento? Acabei de gravar um novo disco em Rio, que lancei agora com uma revista Dance Club aqui em Portugal, chamada Saltwater Nomad. No ano passado, lancei um mini CD, um EP com uma banda portuguesa aqui, chamada Cartel 70. Também gravei voz e fiz letra para uma nova tema da DJ Vibe, chamada You. em Portugal. Mas agora toda a atenção meu está no novo Projeto Saltwater Nomad. Ok, Ítica, muito obrigado, boa sorte para os teus projetos e até a próxima. Só mais uma coisinha, um autógrafo fazendo a Radical, por favor. Claro.